Ai, Romão, a gente não tinha combinado que você ia parar de pensar nisso? Ai, meu Deus, você tem que parar de se angustiar. E olha, lembra, o médico falou que é assim mesmo. Que aos poucos você vai lembrando das coisas. Naturalmente, sem pressão. Mas eu não aguento mais. Eu tô sentindo um vazio. Eu não tenho interesse por nada. Sabe aquele vazio? Eu não só perdi mais essas minhas lembranças, não. Eu perdi a minha identidade. A minha energia. E tô perdendo a vontade de viver. Toma, não diz besteira. Que isso? Para com isso. Olha aqui. E eu? Fala pra mim, eu não represento nada pra você. Você sabe o que você representa. O nosso amor me dá energia. Me dá força pra continuar lutando. A coisa que me faz mais feliz é das lembranças de nós dois juntos. Isso daí eu não esqueço, não. Dessas coisas. Mas de vez em quando me bate um vazio tão forte. Que eu tenho medo que essas lembranças me escapem e nunca mais volte. Você não vai se entregar assim, não. O que é isso? Você sempre foi tão forte. Mas eu não sou mais aquele Romão que você conheceu. Para com isso. Você não vai desistir, não, Romão. Eu tenho certeza que se você olhar pra dentro de você... Você vai encontrar um Romão apaixonado e perseverante. Com aquela mesma garra que fez de você um campeão. Ah, já é fim de tarde e o Léo ainda não ligou. Será que aconteceu alguma coisa? Algum problema com o Léo? É, ele foi convocado pra uma reunião no trabalho e tava com medo de ser despedido. Vê se pode. Ah, sabe qual é o problema dessa galera que malha muito? Eu acho que desenvolve o músculo e atrofia o cérebro. Imagina, um cara competente como o Léo ser despedido, por quê? Eu também acho que não faz o menor sentido, hein? Desculpa. Fala, galera. Vem cá, vocês viram a Tainá? Não passou por aqui não, Léo. Meu Deus. Você sabe que você vai embora sem falar com os amiguinhos aqui pra quem é da minha felicidade? O que você não sabe, cara? Eu fui contratado pela firma. Eu parei de ser estagiário. E mais, triplicar o meu salário. Parabéns, cara. Você merece. É isso mesmo, Léo. Você merece. É isso, garoto. Parabéns. Isso quer dizer que a gente já pode alugar o nosso AP. AP? Como assim? AP, Léozinho, em seguida de que a gente pode alugar o apartamento pra morar o Léo sozinho, juntos. Você vai ajudar o Léo no seu apartamento, Léozinho? Mocota, Léozinho, a gente tá te convidando para rachar o apartamento comigo. Olá. As notícias não são boas. Ah, não há mais ainda. O governo só vai garantir até cinco mil reais nas cadernetas de poupança. Mesmo assim, a gente não sabe quando vão estar disponíveis. Eu não acredito. Meu Deus do céu, eu botei todo o meu dinheiro na caderneta porque eu sempre ouvi dizer que era o investimento mais seguro que existia. É o que todo mundo pensava. Agora mesmo eu tava vendo os noticiários aí na televisão da Dó de Vê. Gente chorando feito criança na porta das agências. Pessoas perdendo todo o dinheiro de todo o trabalho de uma vida inteira. E outras pessoas não podendo honrar os compromissos mais simples, como pagar o colégio das crianças, aluguel, condomínio. Pedi só uma coisa. Como é que um banco vai falir assim de uma hora pra outra, Matias? Não é de uma hora pra outra. Você sabe o que leva um banco à insolvência? São anos e anos de má administração, de empréstimos sem garantia, ingerência política, você sabe, operações ilegais em paraísos fiscais. É isso aí. E tem mais uma coisa. O tal de redesconto que é pra simular essa situação toda por o maior tempo possível. E os responsáveis por isso continuam impunes, não é? Impunes e ricos. Sabe, Paula, nessa história suja, a corda sempre arrebenta do lado do mais fraco. Sabe quem? Os correntistas. Mãe. Oi, meu amor. Tomei uma decisão muito séria. Meu Deus, meu filho crescido tomou decisões sérias. O que foi? Eu decidi que vou morar pro meu pai na Espanha. Eu decidi que vou morar pro meu pai na Espanha.